Por isso, eu quero agradecer junto com o Ministro-Presidente, e o Felipe Cruz, minha companhia, para o Francisco's College, se eu não passar, que é uma escola, onde há 8 classes, 8 localidades, que tem um touch screen, que é bom organizar, a escola tem um rand-forwardo, a classe tem um arco, tem um security system na escola, para proteção, para coisas aqui, e trein, via um rol de grupo, se eu não tiveram, diferentes maestras de escola, e cada escola, com um sistema de visualização e digitalização, mas tem um jeito na escola, que tem um pêndo para todas as 8 classes, e agora, nós temos um treinamento, nós podemos visitar, local para local, e melhor, com a leitura, que é um sítio, que é um sítio digital, que é bom captar atenção de muitos anos mais ligado, para mostrar um vídeo, ao instante, de matéria de leitos, que eu vou estar dando, de minha opinião, data, eu vou mostrar no futuro, mas, de minha opinião, essas cifras de rapport, para que muitos anos aqui, é uma maneira que a gente põe atenção, é uma maneira que você sente, quando a gente compreender muito mais ligado, vai elevar também, no futuro cercano, então, é um bonito projeto, o futuro, está junto com a dona Sostin, para poder cristalizar o projeto aqui, e nós temos que felicitar, segura, segura, o Francisco's College, e tudo, e a Fron, e a Hope School, está muito contento, e orgulhoso com isso aqui.